Olá, empreendedor! Vamos com a Palavra de Deus na sua vida. No Evangelho dessa terça-feira, Jesus compara o reino dos céus como uma pequenina semente de mostarda, a menor de todas as sementes. Quando plantada, torna-se uma grande árvore. Também com o fermento, que é sempre a menor quantidade na massa, fermenta a massa inteira. Você já percebeu que os negócios que mais são sólidos, aqueles que crescem mais, são aqueles que começaram do zero, começaram pequeno e foram crescendo pouco a pouco. É um crescimento sustentável. Já tem pesquisas que mostram que os negócios que têm este processo de crescimento que vai do pequeno e vai crescendo, eles são mais longevos. Então, não tenha medo de começar pequeno. Comece pequeno. sabendo que se tornará grande por meio da sua fé, da sua perseverança, da sua persistência, você lança a semente agora, mas sabendo que espera lá na frente uma grande árvore. Assim são os empreendimentos. Que você empreende com Deus à frente, iluminando os seus passos, as suas decisões. Empreenda com fé. Deus abençoe você, abençoe a sua vida e o seu negócio que está para nascer. que as suas decisões que as pessoas que podem widow, E depois disso, папa, fazer o seu negócio que a sua vida de sua vida.